. 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 Atenção ao Elcio de São Paulo, você aguarda o ganhador da Misa 1, tá? Você pega o ganhador da Misa 1 aí, entre Vavá e Eduardo por ano aqui. Agora, cadê o Rácio já? Entendeu? O Rácio já está procurando o Nissan Kicks branco, que está parado aqui na frente. É de alguém? Nissan Kicks branco. É de alguém? Nissan Kicks branco que está parado aqui na frente. O rapaz precisa sair. Pessoal, não é de ninguém lá do PUC, é de alguém aqui. O Nissan Kicks branco que está parado aqui na frente do salão, pessoal. O rapaz precisa ir embora lá, que está atrapalhando. Não está lá, eu já perguntei lá. Não está lá. Não está lá. Pronto, achei o dono do PUC, que está no Kicks, meus outros caras. Apareceu. Está aí na Ijá, ó. Rapaz, está aí na Ijá. Achei o dono. Eu vou botar fila de estacionamento. Depois do tido de placa que eu já vi. Eu vou botar fila de estacionamento. Boa noite. Boa noite.